Sometimes I run, sometimes, sometimes I hide Já vai desçando o like É vídeo de shampoo liberado, louco Então já vai desçando o like Olá pessoas brilhosas, hein? De malemolentes Sejam todos bem-vindos de volta, welcome back to meu, o seu, o nosso channel E hoje é o seguinte, gente, eu trago pra vocês, não um top 6, não um top 7 Mais um top 8, shampoos liberados, louco, que são altamente hidratantes Então essa playlist tá babadeira, porque ela tem produto de mercado e farmácia Até produto top profissional Então vem comigo, porque esse vídeo está perfeito, do jeito que vocês pediram Já deixa o like com a maravilhosidade, se você tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece Meu nome é Karol Kiyoko, sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Tô aqui na internet desde 2010 fazendo um conteúdo divertido Pra te auxiliar a entender de uma forma prática e rápida Se alguns cosméticos, alguns no caso, né, que a gente já resenhou um monte aqui no canal Se os shampoos e hidratantes liberados, louco, são indicados pro seu tipo de cabelo Então já deixa o like, compartilha esse vídeo, comente Porque toda vez que você interage, o YouTube entende que você ama e te paixão esse canal E te entrega as notificações assim que tiver lançamento por aqui Pra início de conversa, né, o que é a técnica low pull que a galera tanto fala? Vou deixar um vídeo linkado aqui em cima pra vocês, onde eu explico bonitinho, tudo certinho Mas, resumidamente, é uma técnica pensada para um cabelo mais ressecado E um cabelo que tem uma curvatura ondulada, cacheada e crespa, né, lá no início Porém, no e low pull pode ser utilizado por qualquer tipo de cabelo Mas nessa técnica, é deixado de lado alguns ativos que podem ressecar o cabelo Como, por exemplo, o sulfato forte, né, e aí, consequentemente, não se utiliza, né, o petrolato Derivados de petrolato, porque esse sulfato forte ou esse anfótero, né, de limpeza suave E aí não retiraria esse petrolato do cabelo Assim como também as técnicas originais deixam de utilizar alguns silicones Então, se você quiser saber mais sobre a técnica, não esqueça de assistir o vídeo aqui em cima E uma outra dica que eu vou dar pra você é que se você é adepto ou não da técnica low pull, né, e você gosta de utilizar um shampoo liberado Um shampoo mais hidratante, lembre-se que até esses shampoos, de vez em quando, você precisa dar uma pausa E utilizar um sulfato forte, um shampoo detox, um shampoo anti-resíduos Porque até eles, às vezes, são tão hidratantes, né, assim como eu disse no top de shampoo hidratantes Limpam, mas eles acabam depositando ativos Então, a longo prazo, às vezes, você percebe que o seu cabelo não está mais respondendo aqueles tratamentos Por conta desse acúmulo desses resíduos Então, você precisa ficar atento aí ao seu cabelo, tá certo? Então, vamos começar esse top com o produto mais acessível da lista Que é um produto que eu já testei aqui no canal É um shampoo totalmente liberado, um shampoo vegano Meu cronograma perfeito de da Belle Um shampoo, gente, que ele tem uma consistência muito gostosa Ele parece, né, uma gelatina, um gel Ele é um shampoo transparente que faz uma limpeza muito boa Em sua fórmula, ele contém a biotina que auxilia, né, nesse processo de reconstrução aí dos fios Fortalecimento do cabelo E é um shampoo que faz muita espuma, gente Ele tem um cheirinho pra mim que me lembra uma coisa de uva, uma coisa frutada Eu achei que eu não iria gostar muito dele por ele ser liberado low pool Achei que ia ressecar muito meu cabelo Mas ele hidrata, gente, ele faz uma limpeza tão gostosa Que vale a pena você conhecer esse shampoo Então, meu cronograma da Belle você pode encontrar tanto no site da da Belle Quanto mercados e farmácias, né, ele é realmente muito bom E o preço dele fica aí em torno de 8 até uns 12 reais Que é bem acessível, tá bom? Então, vamos lá pro sétimo lugar dessa lista, né Nosso ranking vai subindo de valores Com um produto que é realmente também muito bom É vegano, é liberado E toda essa marca é inspirada nas receitinhas caseiras Estamos falando do shampoo em calda da Yami Esse aqui em breve vem resenha no canal pra vocês, tá Porque eu tô separando todas as linhas da Yami A Yami, gente, é uma marca que é totalmente liberada, totalmente vegana Então todos os shampoos da Yami são liberados low pool Todos eles fazem uma limpeza muito gostosa Que não resseca o cabelo Agora, o de banana ele arrasa O de banana é realmente um dos meus favoritos, né? Ele lembra uma coisa de calda mesmo, assim, de caramelo Muito gostoso, né? E aí, gente, o cheiro dele é um cheiro de... Lembra do Traquinas de banana? Se você tem 30 anos, você vai lembrar Se você tem 25, você não vai lembrar, não Mas você tem mais de brinda denunciando a novidade O Traquinas de banana, gente, foi uma edição especial Que, assim, até hoje me dá água na boca de lembrar que era delicioso E é exatamente o cheiro desse shampoo Então aqui ele fala que em sua fórmula Ele tem a banana, que promove muita hidratação pro cabelo, né? O extrato de banana deixa o cabelo aí bem sedoso, bem hidratado O mel vegano, né? Que é derivado aí da cana-de-açúcar, traz muito brilho pro cabelo Aveia, que também auxilia na reconstrução do fio, né? O cabelo mais forte, para um cabelo danificado Esse shampoo é muito bom E o colágeno também, que atua penetrando na parte mais danificada do seu cabelo Então ele é um shampoo que ele vai limpar Mas ele vai depositar esses ativos também Promovendo muita hidratação pro cabelo Então esse shampoo, gente, ele é show de bola Ele arrasa, um beijo pro pessoal da Yami Porque, olha, gente, essa fórmula é muito boa mesmo Ah, e antes que eu me esqueça Esse shampoo fica em torno aí de 18 até uns 20 e poucos reais E ele é um shampoo que tem 300 gramas, dura bastante Subindo mais um pouquinho aí no nosso top de valores Um shampoo que você encontra em mercados e farmácias Um lançamento que eu participei, que eu recebi em primeira mão da marca, né? E uma linha, gente, que é simplesmente maravilhosa, focada em crescimento Essa marca, ela vem com uma proposta também de ter ativos mais naturais Umas linhas também sem silicone Tô falando pra vocês do Love Beauty Planet Crescimento Saudável Shampoo sem sulfato Gente, essa linha Crescimento Saudável, ela tem um cheiro tão bom É uma coisa, assim, que invade nosso chuveiro Aliás, tudo de Love Beauty Planet, né? Eu acho que as fragrâncias deles realmente, assim, revolucionaram muita coisa no mercado, né? Uma coisa muito diferente, um cheiro muito gostoso Quando você lava o cabelo com essa linha, você fica assim Gente, que cheiro é esse? É realmente muito bom E aqui ele fala que ele tem em sua fórmula maca peruana e o cumaru Então a gente sente esse cheiro um pouco doce, né? Do cumaru aí, que é a baunilha do Nordeste Uma coisa muito chique, muito gostosa E aqui ele fala que promove um crescimento saudável, dá raiz às pontas Esse shampoo faz uma limpeza também muito gostosa Eu sinto muita hidratação, muita nutrição com ele E ele fica aí em torno de uns R$29,00 Não é um shampoo tão baratinho quanto o da Belly, né? Mas é um shampoo que rende bastante e super funciona, tá? Eu sinto que por mais que a minha raiz seja muito oleosa Que o quê? Frit Cochinha Ele é um shampoo que não deixa exacerbar a sua oleosidade Quando vai passando os dias Então, ó, esse shampoo aqui tinha que estar nesse top É realmente um shampoo muito bom Em quinto lugar, pulando aí bastante de valores, né? Agora a gente saiu do R$30,00 Pra um shampoo que custa em torno de R$50,00 Já começa a ficar um pouco mais salgadinho esse top, não é mesmo? Mas de uma linha que, na verdade, os últimos lançamentos dela Vieram com vários shampoos liberados low pool Inclusive, eu tenho uma linha verdinha Que eu não fiz resenha aqui no canal ainda Que ela tem três shampoos que são liberados low pool E que são pra raiz oleosas que fritam coxinha Então, apresento pra vocês aí o quinto lugar Alphaparf Semidilino Smoothie Low Pool Shampoo Também não fiz resenha dessa linha no canal Se você quiser ver resenha, deixa aqui embaixo nos comentários Ela é uma linha, gente, que ela é focada nos cabelos Que estão com muito volume Então ela vai ajudar a reduzir o volume Ela não contém nenhum tipo de alisante em sua fórmula Mas se você tem um cabelo muito volumoso assim como o meu Ela vai ajudar a controlar esse volume Então aqui fala, né? Que Alphaparf Semidilino Smoothie é uma linha criada Para cabelos indisciplinados Ela hidrata de forma eficaz Aliás, esse shampoo, ele é muito hidratante É um cheiro tão gostoso É uma sedosidade, sabe? Parece que você tá passando um creme De tão hidratado que fica seu cabelo Ele fala que 98% de efeito desde a primeira aplicação, né? Redução de frizz aí 72 horas de liso, disciplinado E ainda é uma linha que tem proteção térmica Ela fala aqui que ela tem o Climate Proof Que é uma tecnologia que cria uma película em volta do cabelo Protegendo aí contra as agressões externas E criando uma barreira contra a umidade Além disso, gente, ela tem vários ativos Ela tem filtro UV E ela fala que mesmo após 9 lavagens Você tem o cabelo muito mais hidratado Muito mais brilhoso e sedoso Então esse shampoo, gente Ele tem um cheiro muito gostoso É uma linha de Alphaparf Que eu ainda vou trazer resenha aqui no canal para vocês Inclusive, lá na Ela Usa Tem esse produto aqui com desconto Eu vou deixar o link aqui no box de informação para vocês Uma limpeza realmente muito delicada E que deixa o cabelo muito hidratado, tá? Então tinha que estar nesse top também Subindo um pouquinho aí para o quarto lugar, né? Lançamentos de Kerasiz, gente Pulando aí um pouco de valores, né? Aqui no site da Ela Usa você encontra as versões pequenas Por R$70,00 mais ou menos Tem que ficar de olho aí Porque sempre tem promoção Além disso, a gente tem cupom de desconto também Mas tem a versão grande de 500ml Essas pequenas aqui do Stain Brutense Que são shampoos para couro cabeludo De tratamento de couro cabeludo Então são dois shampoos, tá, gente? Eles não são iguais Eles têm uma proposta diferente Aí na câmera, eu acho que vocês estão vendo tudo no mesmo verde Mas esse aqui tem um verdinho um pouco mais claro A embalagem um pouco mais clara E esse aqui tem um verdinho um pouco mais escuro Então ele fala aqui Que é um shampoo anti-queda Na verdade, acho que os dois são anti-quedas Para uma raiz super sensível Então esse aqui Que é o Anti-Hair Glosses Calp Nutrient Shampoo Muito chique, né? Ele fala que ele contém O extrato aí da melaleuca Eucalipto Eucalipto Chá verde Centela asiática E aloe vera, tá, gente? Então ele fala aqui Que é uma fórmula 10 free Livre de triclosan Livre de cloreto de bris Zalcone O parabeno Sulfato Silicone Corante sintético Gente, é uma fórmula livre De vários ativos Que podem causar alergia Então se você tem um couro cabeludo Muito sensível É indicado para você Ele fala aqui Que foram 30 anos de pesquisa Em couro cabeludo Para que fosse formulado Esses shampoos E aí ele tem a versão também Scalp Cooling Que é essa aqui Que vai dar esse efeito Geladinho no couro cabeludo Ela tem o alecrim Ela tem o chá verde Também tem a melaleuca E tem azeite de oliva Gente, esses shampoos São muito bons Fazem uma limpeza Realmente com espuma Faz bastante espuma Faz uma limpeza gostosa Esse que gela o couro cabeludo Para quem tem raiz oleosa Vocês vão amar Você deixa um tempinho de pausa E você vai sentir esse efeito Esse couro cabeludo Assim Bem ali refrescante Ai gente, esse shampoo é muito bom E fora o cheiro Que é sensacional Ele lembra um pouco O cheiro daquela linha mesmo De Tea Tree Que eu já resenhei aqui no canal Só que aquela Tea Tree Ela tem sulfato forte Então agora Ela usa Trouxe, né Para o Brasil Com o Keraziz O Steam Rutens Que é uma fórmula Totalmente livre de sulfatos Livre de parabéns Livre de petrolatos Livre de silicone Para um couro cabeludo sensível Então se vocês quiserem Resenha bonitinho deles Eu trago em breve Aqui no canal Olha, o Keraziz está de parabéns Eles são uns shampoos Assim, até bem líquido Um shampoo transparente Mas que faz uma limpeza maravilhosa E o cheiro Esse cheiro de melaleuca Vai invadindo Assim, para quem gosta desse cheiro Bem refrescante Vai amar esses shampoos Agora a gente vai dar também Um salto de valores Com um lançamento Com um lançamento De uma linha de vela E um lançamento totalmente Vegano Liberado no Ilopu E que a marca fala Que traz menos impactos Para o meio ambiente Também em breve Vou resenhar essa linha Aqui no canal Para vocês Custando salgados 90 reais Mais ou menos Somente no shampoo Estamos falando do Richie e Repair Shampoo Da WeDo Um lançamento de vela Gente, a primeira vez Que eu usei esse shampoo É que eu fiquei chocada Porque eu não estava dando Muita coisa por ele não, né? Na verdade Quando fala para mim Que é um shampoo Liberado no Ilopu Eu já fico com medo Da minha raiz oleosa Fritar coxinha horrores E ficar aquele couro cabeludo Muito oleoso Da caspa E etc Mas esse shampoo Que ele é muito bom Cara, muito bom É vela, né gente? E vela é o que? Você vale so much Não, Carol Você é L'Oreal, né? Ele fala aqui Que ele tem 93% Da sua fórmula De ingredientes De origem natural Ele fala aqui Que é embalagem reciclada Cruelty free Vegano Isso aí há controvérsias, né? Porque como é de um grande grupo Muitas pessoas não classificam ele Como vegano, né? E aqui ele fala Que é livre de sulfato Tem uma fórmula minimalista Totalmente sem silicones E sem sulfato Eu já falei sem sulfato, né? Pois é E ele fala aqui Que ele é totalmente amigo Do cabelo colorido Óbvio Que quem tem cabelo colorido Quanto mais sulfato forte Você utiliza Mas você desbota esse cabelo Então são fórmulas Que realmente Prolongam muito mais A cor do seu cabelo Então, gente Ele é um shampoo Que pra mim Ele é muito hidratante Ele faz muita espuma Uma limpeza muito boa Uma limpeza que hidrata Um negócio maravilhoso Um cheiro, gente É um cheiro muito bom E eu falei Cara, Vela Eu te odeio, tá? Por ter feito esse shampoo aqui Que eu simplesmente amei Eu tava doido pra meter pau nele Pra falar Ai, que eu não gostei Que é low pool Não sei o que Mas ele é muito bom Tem um precinho salgado mesmo Mas quem tá em busca Dessa proposta, né? De um shampoo liberado Uma tecnologia nova Aí no mercado A We Do Rich E Repair É pra você, tá? Esse shampoo aqui, gente Ele é da linha De reparação Para cabelos danificados Mas tem outras linhas Também de nutrição Enfim Só que eu sinto nele Muita hidratação mesmo E ele tem uma fórmula Bem minimalista mesmo, tá, gente? Agora ele tem um extrato Aqui de tapioca Isso é legal Extrato de tapioca, gente Auxilia na reconstrução Promovendo elasticidade Pro cabelo Tem lactobacilos também, né? Que vão auxiliar ali Na microbiota Do seu couro cabeludo, né? Regulando ali O couro cabeludo Pra não deixar o couro cabeludo Muito oleoso Enfim, gente É uma fórmula bem minimalista Mas ela funciona Tá, We Do? Tá de parabéns Em segundo lugar Uma linha que eu nunca Trouxe resenha aqui no canal E eu recebi Ano passado Na Black Friday Uma linha de cabelos coloridos E aí eu me apaixonei Porque eu nunca tinha testado Nada da marca Porque é super caro mesmo E aí eu comprei uma linha Que veio um shampoo Que ele parece um creme, gente De tão hidratante Que fica o efeito No cabelo Ele é simplesmente maravilhoso Estou falando pra vocês De Avedra Avedra, não Aveda Aveda Nutriplanish Shampoo Acho que é assim que se fala Esse aqui eu comprei Aproveitando também A Black Friday Eu nunca trouxe resenha De Aveda no canal Não sei se é assim que se fala Eu já fiz, né? Publicidade De uma linha de cabelos coloridos Mas essa aqui, gente É uma nutrição Muito profunda mesmo E a Aveda Ela tem Uma fragrância característica, né? Que parece que é o Pure Fume Que é uma tecnologia deles Que ele fala, né? É aroma com cocoa Cocoa é o que? Deve ser o cacau, né? Certificado Cardamomo Gengibre Pura Pura Planta Planta Não sei o que Gente, é um cheiro muito bom Que remete a uma coisa assim É bom mesmo Meu Deus, que cheiro bom É uma coisa assim de limpeza, sabe? Mas não é produto de limpeza É uma coisa rica É limpeza de gente rico Eu sou rica! É aquela sua tia rica Que você vai na casa dela Uma vez na vida Outra na morte É cheiro de gente rica E aqui ele fala Que ela é uma linha De hidratação profunda Rich Moasture Gente, ele é um shampoo Que ele parece um creme Pra mim ele parece Em tudo um co-wash Faz uma espuma muito gostosa Ele tem uma corzinha assim No fundinho amareladinho A própria Aveda Ela é uma linha Que traz aí Tudo vegano Tudo liberado Então a gente tem Nessa formulação Muitos ativos É óleo de coco É extrato de manga É semente de girassol É laranja É uma fórmula Gente, que é manteiga Nutrição, hidratação O negócio é tão hidratante Que você fala assim Meu Deus Não pode Pode sim, tá? É uma fórmula gigantesca É um shampoo super caro Se não me engano Ele custa em torno de salgados Quase um salário mínimo É quase um salário Só não dentro do primeiro lugar Que é esse primeiro lugar Salário mínimo de Rio Porque esse aqui, gente Custa em torno Cadê? Eu não consigo nem ver o preço Que é muitos, muitos, zero Muita cifra Três dias depois 150 reais Ah, é muito dinheiro, gente É muito dinheiro mesmo Uma linha completa de avenida Um shampoo, um condicionador Uma máscara É 400, 500 reais É realmente muito dinheiro Mas é uma linha Que realmente dura bastante Faz um tratamento incrível, tá? Eu achava que era só dinheiro Falei, ah, isso deve ser Gente, tem linha baratinha Que trata igual essa avenida Com certeza O dia que eu experimentei E que eu passei perto da minha mãe Minha mãe falou Que cheiro é esse? Que cabelo é esse? Olha, realmente faz diferença, tá? Então a avenida Tá de parabéns pela tecnologia E se vocês quiserem resenha Eu trago em breve No canal pra vocês, tá? Agora a gente pula aí pro primeiro lugar Que é o salário mínimo do rico Noime, já é esse É o que tinha que ter no canal É o salário mínimo do rico Aquela pessoa rica Aquela pessoa poderosa Que joga o cabelo na tua cara E tá cheirando o quê? Kerastase Porque você vale so much Estão falando de um recém-lançamento De Kerastase Com uma fórmula Indicada aí Pros cabelos ondulados Cacheados E crespos Que é a Curl Manifesto Só que a Curl Manifesto Ela tem uma fórmula tão suave Ela tem uma fórmula tão hidratante, né? Ela tem o mel de manduca e ceramidas Que Kerastase Tem que ser chique igual Kerastase Tem que falar meio pro gringo Então ela é uma fórmula Que ela tem um cheiro assim Que pra mim Lembra uma coisa doce Um mel Mas uma elegância, né? E o shampoo, gente É como se de fato fosse um co-wash A limpeza que ele faz Ele deixa o cabelo tão sedoso, né? Tanta tecnologia envolvida num produto E é realmente um shampoo muito bom Agora, há controvérsias, né? Porque lá fora Os gringos classificam O sulfato forte Só de um olefim C14, C16 olefim, né? Como sendo um sulfato liberado low pool Aqui no Brasil Tem algumas tabelas Que não classificam ele E outras que classificam ele Como liberado low pool Então toda vez que eu vejo esse ingrediente Eu gosto de avisar vocês Mas fora isso Pra mim Ele é um shampoo que não resseca em nada Eu classifico ele como low pool E eu acho que é um shampoo Que vale muito a pena Para um cabelo extremamente ressecado Para um cabelo extremamente danificado Um cabelo crespo Um cabelo cacheado Aquele do deserto do Saara Esse shampoo, gente Ele faz uma limpeza Ele faz uma hidratação tão gostosa Que parece que tá passando um creme Então assim Realmente o tratamento com curl manifesto É muito diferente, né? É um tratamento realmente muito superior Mas venhamos e convenhamos Que Kerastase realmente é a grife dos produtos É como se fosse a Ferrari dos cabelos Então não é que você precise desse produto Tem outros no mercado Que faz uma limpeza gostosa Muito hidratante Mas isso aqui é realmente grife Por isso que o preço dele Custa salgados De quantos salgados que custa, né? Quantos coxinhas? Custa mais de R$160,00, gente Já pensou? Se você dá quase R$200,00 no shampoo Que eu já jogo pra cima, né? É muito caro Mas é um shampoo que é realmente muito hidratante Então é isso, gente Eu trouxe aqui pra vocês Esse top 8 Com 8, no caso, né? Porque é 8, né, Carol? Shampoos hidratantes maravilhosos E que você pode encontrar em farmácias Encontrar em mercados E também encontrar em lojas especializadas Produtos que eu tenho certeza Que para um cabelo extremamente danificado Ressecado Vão fazer toda a diferença Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de contar aqui nos comentários Qual é o shampoo low pool que você ama Não esqueça de comentar aqui pra mim Não Não esqueça de deixar aqui nos comentários Qual é o shampoo liberado Low pool que você ama Ou se você faz a técnica Se você não faz Você gosta de utilizar de vez em quando No shampoo liberado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça o likeão Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau